Música Deputados da CPI da Transparência realizaram uma vistoria nas instalações do Rock in Rio na tarde desta terça-feira após reunião da comissão pela manhã. Há pouco menos de 72 horas do evento, ainda falta o Corpo de Bombeiros emitir alvarais para liberar a realização do festival. De acordo com a corporação, ainda não chegaram documentos por parte do Rock in Rio e do Governo do Estado solicitando a vistoria nas estruturas móveis do evento. Os parlamentares destacam a urgência da fiscalização pela corporação para que o local ofereça segurança a todo o público. É inadmissível que até esse momento, dois dias antes do evento, ainda não tenha o laudo dos bombeiros. A gente sabe que a montagem de toda a estrutura é sempre bem próxima ao evento, mas a gente não está tratando de um simples evento. É um evento de grande escala, é um evento que tem 160 estabelecimentos, um complexo desse tamanho enorme, tem que ter pelo menos uma semana de antecedência. Porque se cair em alguma exigência, como é que você vai fazer? Com um dia antes não tem como cumprir essa exigência. Então, vai ficar fechado o estabelecimento? Acho muito difícil. E aí é que quando funciona na irregularidade, acontece a tragédia. O efetivo em pé é um efetivo muito grande, desguarnecendo o dia a dia, o cotidiano da sociedade lá fora. Nós estamos diante de um momento do Estado, onde a segurança pública está falida, combalida. Nós estamos vendo aí o crescimento absurdo da violência no Rio de Janeiro. E quando nós tiramos das ruas 6 mil homens para estar aqui dando segurança, nós estamos dando segurança para o evento, porém, nós estamos guarnecendo a população do Estado do Rio de Janeiro, que é contribuinte que depende dessa segurança para ter o seu direito de ir e vir garantido pela Constituição, se faça valer. O que nós esperamos é que não aconteça alguma eventualidade, como aconteceu em outros eventos. Por isso nós estamos aqui vistoriando. Até porque também tem um aporte financeiro público aqui para o evento. Olha, são mais de 5.800 homens do governo do Estado, agentes do governo do Estado, empregados na operação do Rock in Rio. O que a gente precisa saber é qual a remuneração desses agentes, se é pelo regime adicional de serviço, quem paga essa conta, se vai ficar desfalcado alguma região do Estado na falta desses agentes, qual a contrapartida do evento para que o Estado possa prover um aparato tão grande. Os parlamentares conheceram a área VIP do evento e conversaram com os organizadores do Festival de Música sobre as condições oferecidas ao público e a distribuição de ingressos. Para o diretor de operações do Rock in Rio, Ricardo Acto, haverá tempo hábil para que o Corpo de Bombeiros emita os alvarais e o evento possa acontecer de forma segura. Nós recebemos qualquer órgão que solicite fiscalização, solicite documentação ou até espaço durante o evento. Nós temos mais de 80 órgãos acreditados para fiscalizar no evento. Temos até à data quase 2 mil processos que envolvem mais de 30 mil documentos. E nós mencionamos os números para ver a dimensão daquilo que nós entregamos, que não é visível ao público, que é uma área de 300 mil metros quadrados, com mais de 100 atrações de marcas fora os palcos. Portanto, há todo um processo que se realiza ao longo dos últimos 14 anos aqui no Rio de Janeiro. E toda esta colaboração com as autoridades que assim o solicitem, de forma a prestar todos os esclarecimentos necessários, sempre tendo em vista o evento, mas acima de tudo o público. Uma nova reunião da CPI da Transparência para apurar dados sobre o festival está marcada para esta quinta-feira. Foram convocados o chefe de gabinete do Governo do Estado e os organizadores do Rock in Rio, além de representantes das secretarias responsáveis por garantir a segurança do evento, que começa nesta sexta-feira na Zona Oeste da cidade. O Rock in Rio faz 40 anos esse ano. Ele vem tomando todos os cuidados e aprimorando cada vez mais. Inclusive, chega a informação de que a expectativa é muito maior de número de pessoas das outras edições. E ao lado dos deputados, deputados que compõem a CPI da Transparência, nós percebemos que a preocupação deles é com esclarecimento para levar para a população. Então, é lógico que tem um ou dois, alguns pontos que estão em aberto ainda. Eu tenho quase toda a certeza de que tudo vai ser ajeitado e o Rock in Rio, que é um grande evento, vai ser realizado com maior sucesso.